Olá escamadinhos do nosso Brasil, bora de novidade, hoje é da OMX Play, lançou, já tem o Reflect, já tem o Staking 360, vamos saber como funciona tudo, saber na intriga, qual é a conversão real do bagulho, vamos lá na telinha do computador, vou te contar tudo sobre essa novidade aí, vou fazer com vocês aqui na prática, tá? Que eu já fiz algumas e vou fazer mais com vocês aí, pra vocês verem, vou fazer o Staking 360 também, e se você gostar do conteúdo, deixa o gostei, se você não gostar, deixa o não gostei, bora pra telinha aí do nosso computador, vamos lá no Edge, e galera, estamos aqui na tela do Reflect Play, da OMX Play, só um segundinho, que o meu navegador tá maior do que a tela do OBS, Aê, ajeitadinho, e aqui temos a primeira informação, a gente já tinha essa informação, mas a gente não imaginava que a conversão seria de uma moeda para outra, só que aí o que eu digo pra você? É exatamente disso que você precisa, pra fazer um token de cada, mas você para e pensa, pô, não faz sentido, porque o Draco não tem o mesmo valor da Hydra, O Siltereon não tem o mesmo valor da Hydra, mas sim, é um token de cada e você faz um Reflect, eu já tenho 5 aqui, então a gente vai falar a primeira parte do Fusion aí, que o Fusion é você transformar esses tokens em Reflect, então vamos lá, transformar esses tokens em Reflect aqui na prática, Eu já expliquei o que é o Reflect, já expliquei tudo no vídeo anterior aí, falando da OMX Play, então se você quiser saber como funciona galera, vai no vídeo anterior, tá bom? Aqui eu não vou explicar cada detalhezinho, só vou passar por cima da funcionalidade que liberou, então bora lá, eu já fiz a minha conexão da minha wallet aqui, tá vendo? Tô com todos os meus tokens aqui, e bora lá, eu vou depositar, vou fazer mais 5 tokens aqui com vocês, então, 5 desse, eu dou o Next, aí ele vai me aparecer aqui o QR Code, eu vou ter que ler o QR Code de todos, tá? Isso não tem como fugir, li o QR Code, tenho que colocar minha senha aqui, e eu tenho que fazer isso pra todos os tokens, tá bom? E todos os tokens, você tem que colocar a mesma quantidade, aí galera, eu fiz uns testes, e se vier uma pessoa aqui, e colocar todos, os tokens que ela tem na carteira, nesse processo, ela perde, tá? Só pra te avisar, ela vai perder os tokens sobre essa lente, não entra na conversão de fazer o Reflect aí, vai tudo pro Fusion Depot, fica ligeiro com isso daí, pra você não perder seus tokens, é uma moeda de cada jogo, tá bom? Então, toma cuidado com isso aí, pra você não perder seus tokens, e aí eu tô colocando minha hidrazinha aqui, e quem não sabe o que é o Fusion Depot, é uma, como que eu posso dizer, é um fundo, que junta todas essas cagadas de quem jogar, mais token aqui, junta o gás do Fusion, que eu vou mostrar pra vocês o que é o Fusion, Junta o Fusion, junto 5% dali do Fusion, e isso daí depois é distribuído como reward para as pessoas Foi isso que eu entendi do Fusion Depot, tá? É como se fosse um fundo aí, igual o que tem no Staking 360, que eu também vou mostrar pra vocês Então, tô terminando aqui, tô colocando o Staking 360, só falta o Staking 360 agora, e 5 Staking 360, eu não coloquei o 6 ali, não sei se vocês repararam, eu tava colocando, eu praticamente tinha 6 tokens de todos, mas eu não coloquei tudo, Porque o 6, porque eu não tenho 6 hidra, eu tenho 0.94 hidra pra minha sorte, então faltou um pouquinho aí, eu vou ter que voltar essa hidra pro Staking, pra tentar completar uma hidra, ó, eu me ferrei Então eu vou ter que voltar essa hidra pro Staking 360, então eu vou ter que correr atrás aí de completar essa minha hidra, ou eu espero eles lançarem o swap Olha lá, o 5 Reflect, faço Fusion, coloco no máximo Leio de novo o QR Code Signature E tá lá galera, eu acabei de fazer 5 Reflect aí com vocês Então eu tenho um total de 10 Reflect Feitos E quanto vale 10 Reflect? Reflect Preço É 3 Wemix Então, vamos fazer a soma aqui, atualmente, de quanto tá Cada Token E ver Se realmente vai dar Isso daí 3 Wemix 2,5698 Mais 0,0013 Mais 0,0839 Mais 0,0008 Mais 0,0081 2,6639 Então, vamos lá Se você fizer o Reflect com os Tokens do jogo Você Vamos aqui no Reflect de novo Você estará gastando 2,6638 Para fazer com os Tokens do jogo Se você for vender o Reflect direto Você está fazendo 3 Wemix Então, você está tendo um lucro de 0,34 0,34 Se liga nisso Isso é interessante Pode ter uma questãozinha aí de trade para vocês Até equivaler o mesmo preço de um para o outro E sair ganhando E sair ganhando aí 0,34 E sair ganhando aí 0,34 Nessas transações Só estou deixando aqui Para vocês De Conhecimento Porque Se você pegar Fizer com os Tokens do jogo E depois vender o Reflect direto Você está ganhando a mais Por isso Tá bom, gente? Fica de aprendizado Então Fizemos 10 Reflect Agora o Fusion O que é o Fusion? Se eu quiser Desfazer esses meus Reflect Em Token do jogo Eu vou perder 5% Que é o Heritage Que o Heritage É também uma taxa Que vai para o Fusion Depot Que é essa informação aqui Se você não sabe o que é o Fusion Depot Eu falei ele No vídeo anterior Então O Fusion é nada mais Nada menos Do que você desfazer os seus Reflect Tá vendo? Se eu quiser desfazer Tá aqui 10 Beleza E agora Vamos falar do Staking Se você quer conhecer Todos os benefícios Do Reflect Eu aconselho você A voltar No meu vídeo anterior Sobre o MX Play Não vou prometer Que eu vou deixar a card aqui Porque eu nunca deixo Então Para você saber os benefícios Do Reflect Tá no vídeo anterior Tá, galera? Agora vamos falar do Staking 360 Que nada mais é Você deixar aí A sua MX Credit Em Staking Durante um ano E eu vou deixar A minha MX Credit Em Staking Durante 360 dias Eu vou fazer parte Desse seleto O grupinho aqui Que tá em 87% Então Eu vou participar Com 10 O MX só daqui Porque o pai é pobre Deixa eu Ler aqui agora Ainda bem Que eu consegui Participar desse grupo Que antes De eu fazer o vídeo Ele estava aumentando Significativamente Aí eu Resolvi fazer o vídeo Logo Para eu não deixar De participar Leito Aí Beleza Feito Confirmei E já estou aqui E o meu E o meu Bônus Vai ser Em Reflect Eu vou ganhar Reflect Fazendo esse Staking aqui E eu Se eu retirar Antes Olha só Que interessante Se eu retirar Antes De acabar Durante um ano Eu vou estar Perdendo aí Dois O MX Que vai Para o Heritage Que o Heritage Nada mais é Do que aquele Bônus Que eu falei Para vocês Então Tipo assim Aqui Eles estão Falando Que eles vão Ter 2 milhões De reward Nessa pool De 360 Quer ver É isso mesmo Que está no Telegram deles Oficial Remix Reflect Airdrop 360 dias Vai ter 2 milhões Então De rewards Aqui Vai ter 2 milhões De rewards Para quem Fizer No 360 E aí Depois Você não Vai conseguir Mais participar Disse Quando lotar E aí Por exemplo Se eu tirar Antes Os meus 10 Vmx Esses Dois Vmx Que eu Estou Perdendo Vai Para aquela Pool Do Heritage Que é 2 milhões De reward Ela vai Para lá Vai acumular E vai ser Repartido Em quem Está Aqui Dentro Desse Staking Tá bom Então Fica De dica Para vocês Também Se vocês Forem Participar Desse Staking Esse daqui Já está Em 87% Vai lotar E aí É vida Que segue Para quem Não colocou Tá bom Eu já fiz O meu Staking Aí No 360 Agora O que me Resta Explicar Para vocês É Vai compensar Eu ter Feito Isso Não Sei Eu vou Fazer Um Dinheirinho Com esse Reflect Agora Vida Que segue Deixa eu Voltar Aqui Porque Eu vou Aproveitar Disso Daqui Para fazer Um Dinheiro Vou Fazer Trade Nesse Reflect Vender Reflect Até Eu ver Que isso Daqui Não é Mais Vantajoso E Depois Vou Segurar Os Meus Reflect Porque Eu vou Ler Aqui No Telegram Para Vocês O Reflect Nada Mais Nada Menos Vai Dar Para A A Oportunidade De Ganhar Airdrops Quem Não Sabe Como Funciona Isso Daí Eu Explico No Meu Vídeo Anterior Também Sobre O Airdrop Para Quem É Detentor De Reflect Então Eu Aconselho Você Ser Detentor De Reflect Que É Ser O Dono Nada Mais Nada Menos Que Isso Então Espero Que Ajude Vocês Nessa Caminhada De Ganhar Dinheiro Com Esse Novo Sistema Da Wemix É Um Vídeo Só Para Explicar Essa Funcionalidade Que Liberou Para Quem Ainda Não Sabe Como Funciona E Logo Logo Teremos O Swap Que Esses Números Quebrados De Moedas Que A gente Tem Aqui Serão Utilizados Para Alguma Coisa Muito Obrigado Para Quem Me Acompanha No Youtube Na Trove Na Twitch Fiquem Com Deus Valeu Pela Audiência Muito Obrigado É Nóis